Olá pessoal, e parece que agora vai a Argentina escolher o seu novo avião de combate e decidiu comprar 12 caças JF-17 Bloco 3, que é a versão mais avançada dessa aeronave, e já já a gente fala um pouco mais sobre essa plataforma. E essa confirmação veio através da divulgação de um projeto de orçamento que foi apresentado ao Congresso, e eu até coloquei aí para vocês, né, a gente pode ver que foi feita essa solicitação de alocação de 664 milhões de dólares para compra dessas aeronaves, e como tá especificado aí, projeto de aquisição de sistema de armas JF-17 Thunder Bloco 3. E como a gente já tinha visto em um vídeo aqui há uns dois meses atrás, a Argentina já vinha no processo de negociação com o Paquistão e com a China também, que são os dois países responsáveis pelo JF-17, e até com aquele choro dos argentinos ameaçando comprar o caça indiano Tidias, caso não houvesse uma redução no preço do JF-17. Mas, pelo que parece, aí eles conseguiram entrar no consenso e decidiram fechar então esse pacote inicial para essas 12 aeronaves. E levando em conta o valor solicitado e a quantidade de aeronaves, a gente chega num valor aí de pouco mais de 50 milhões de dólares por unidade, e a gente até viu nesse vídeo recente que o governo teria tentado baixar esses valores, e dentro desses 664 milhões, 20 milhões são previstos para reforma e modernização das pistas e da infraestrutura para receber essas novas aeronaves. Mas ainda não é claro se esse valor inclui armamentos, e aí a gente vai ter que aguardar para saber, né? Mas com essas aeronaves, os argentinos podem ter acesso a modernos armamentos de fabricação chinesa como mísseis além do alcance visual. Bom, mas só esclarecendo que a Argentina escolheu essa aeronave sim, mas a gente tem que deixar claro que nesse momento a compra ainda depende da aprovação dessa solicitação de orçamento para o ano que vem. E até que o contrato seja assinado e os primeiros recursos sejam desembolsados, ainda podem haver mudanças e até mesmo contrapropostas de outros países. E além disso, ainda existe um probleminha chamado Inglaterra. Isso porque os ingleses já se posicionaram contra essa venda em outras oportunidades. E isso por causa dos assentos ejetáveis, que são de fabricação inglesa, e aí entram aquelas questões de sanções ainda resultantes da Guerra das Malvinas. Então a gente vai ter que aguardar para ver como isso vai se desenrolar. E falando agora um pouco mais sobre essa aeronave, esse é um jato desenvolvido em conjunto pelo PAC, que é uma empresa aeronáutica paquistanesa, com a Chengdu Aircraft Corporation da China, que inclusive é aquela mesma empresa responsável pelo caça de quinta geração chinês, o J-20. O JF-17 é um caça multifunção, podendo ser usado para várias missões diferentes, desde o combate aéreo até as funções de interceptador, ataque ao solo, antinavio e reconhecimento aéreo, podendo fazer o uso de mísseis ar-ar e ar-solo, bombas, guiadas ou não, e mísseis antinavio. Além de contar com o canhão automático de 23mm, que é o mesmo utilizado nos jatos MiG-23 e agora no caça indiano Tidjas e até mesmo os Mi-35 da Força Aérea Brasileira, contam também com esse canhão. E ele possui ainda 7 hardpoints e tem um alcance um pouco mais limitado, de cerca de 2.500 km, com o uso de três tanques externos ou 800 km em configuração de combate. E aí é claro que o que fala mais alto é a limitada capacidade interna de combustível, assim como a gente vê aqui nos nossos F-5. Ele é alimentado por um motor equipado com pós-combustão, que ele permite voar a uma velocidade máxima de Mach 1.6. E o interessante é que ele vai ser equipado com um radar AESA de fabricação chinesa, sendo então somente a segunda aeronave equipada com esse tipo de radar na América Latina, além dos Gripen EF da FAB, apesar de que o radar do Gripen é superior. Mas esse radar tem o alcance de detecção declarado de 100 a 150 km contra alvos de 5 metros quadrados de RCS, um MiG-29, por exemplo, o que são valores até interessantes, né, até bem semelhantes aos dos F-16 chilenos. E outra coisa interessante é que os JF-17 paquistaneses já entraram em combate, incluindo os bombardeios a posições terroristas perto da fronteira Paquistão-Afeganistão durante as operações antiterror em 2014 e 2017, usando munições guiadas e não guiadas, e até abatendo um drone militar iraniano intruso perto da fronteira Paquistão-Irã em 2017. E em 2019, militares do Paquistão reivindicaram um abate de um MiG-21 indiano, mas essa informação é controversa. Então era isso, pessoal, e a gente vai ficar de olho aí nas novidades sobre essa possível compra por parte dos argentinos e quaisquer novidades a gente divulga aqui no canal. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente, se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. E já aproveita e se inscreve lá no nosso novo canal, o link está ali na descrição. E não deixe de conhecer a nossa loja, e lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. O link também está ali na descrição. Um forte abraço a todos vocês, um bom fim de semana e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!